A New Holland também está presente aqui na 27ª abertura da colheita do arroz. Tiago, o que a marca está trazendo então para os agricultores que estão participando desse evento aqui em Cachoeirinha? Bom, como sempre a marca está presente então na abertura da colheita do arroz, é uma parceira da Federa Arroz, parceira dos produtores do Rio Grande do Sul. Então a marca está trazendo aqui para nós colheitadeiras, tratores hoje de 80 até 340 cavalos de potência, tratores focados na parte do agronegócio do arroz, nas lavouras do arroz. Colheitadeiras como essa aqui que é a CS 6090, que é uma colheitadeira híbrida e especial para a colheita do arroz também. São equipamentos desenvolvidos especialmente para a cultura? Especialmente, testados, desenvolvidos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente para a colheita do arroz e para a cultura do arroz. Como é que vocês estão percebendo nesse primeiro dia de evento a visitação do público, esse contato? Como é que está sendo? É, realmente até uma surpresa para nós, a gente esperava um público, claro, aqui, né? Mas está muito mais do que a gente esperava, um público muito bom, o pessoal está visitando, está cotando nossas máquinas, está fazendo test drive, inclusive, que a gente tem aqui. E amanhã, às 19 horas, a gente tem o New Holland em campo, que é um evento que é feito em todo o Brasil, tá? E todo mundo está convidado a participar, às 19 horas, aqui, na abertura da colheita do arroz. Além do estande, tem esse evento, então, para brindar o público. Justamente, feito especialmente para o pessoal aqui. E me diz uma coisa, em relação a mercado esse ano, como é que vocês estão percebendo? O ano está começando, a gente já teve uma grande feira, que foi o show rural em Cascavel, agora a colheita do arroz vem na sequência. O que vocês estão percebendo de mercado? Está otimista? Está se recuperando da crise? Sim, tanto no show rural Copavel, quanto aqui na abertura da colheita do arroz, a gente está vendo uma procura pelos produtores por máquina. O mercado está otimista, o mercado está reagindo, a agricultura, que é a base hoje da economia do país, está se levantando e está, consequentemente, ocasionando vendas e girando a economia aqui. Em relação àquele financiamento, vocês também fazem a negociação boa para o produtor? Com certeza, financiamento, trabalho com linha de mais alimentos, trabalhando com linhas do próprio Banco CNH, o banco da fábrica, da New Holland, que faz financiamento para todo e qualquer tipo de produtor. Para chegar aqui, se conversa, se acha a máquina perfeita, se faz um bom negócio. Com certeza, estamos aqui para fazer bons negócios. Venha todos participar da 27ª abertura da colheita do arroz aqui em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Perfeito, obrigada, Tiago, um bom evento. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu sou Elisa Malicheski, direto da 27ª abertura oficial da colheita do arroz para o portal AgroLink. Obrigado. Obrigada.